Fala galera, vocês estão boozinhos aí meus fi? Esse vídeo aqui galera, não era nem para eu estar fazendo, eu estou de férias, mas a galera me aloprou bastante cara, para saber o que eu achei do Moto G5 Plus, o novo lançamento é da Moto G, para quem não sabe, eu peguei o Moto G antes de todo mundo, deu até um vazamento aí e tal, eu tive que cobrir minha foto, enfim, eu não pude fazer vídeo sobre ele para não sujar algumas pessoas que me disponibilizaram o aparelho, então eu tive o aparelho aí antes de todo mundo, mas até no meu site, vai lá no meu site que você consegue ver, a parada do touch embaixo nos botões, eu ainda comentei, enfim, mas vamos lá, vamos falar primeiro do Moto G5, que está custando R$ 999, você já encontra por R$ 800 e pouco por aí, se eu não me engano o Snapdragon 430 com 2GB de RAM, enfim, eu acho que o Moto G5 vale a pena, é um aparelho que já baixou R$ 100, bem mais de R$ 100, e é um aparelho bacana, não tem tanta coisa assim, uma câmera decente, 2GB de RAM, mas um lance que a galera está me aloprando mesmo, é para saber sobre o Moto G5 Plus, vamos lá, galera, meu, inundaram minhas redes sociais, teve muitas pessoas que falaram, tudo estou pensando em comprar, estou esperando a sua opinião para ver se eu compro ou não, então a gente vê um pouco da responsabilidade que a gente tem, uma coisa que eu quero falar muito, que eu já comentei em outros vídeos, nem sei o que vocês tem que ir no que eu penso, eu sou um tipo de usuário hard, eu gosto, eu foco mais na usabilidade e tal, eu vou falar, quando eu faço um review, eu gosto de falar o que o aparelho tem de bom e de ruim, porque as vezes o que tem de ruim não vai te afetar, você fala, eu sou um tipo de usuário que o ruim aí eu passo por cima, entendeu, então eu vou, então eu gosto, é esse tipo de coisa que eu gosto de explicar, as vezes o que é ruim para mim, para vocês, não faz nenhuma diferença, entendeu, e as vezes vocês tem que focar no que o aparelho tem de bom, se aquilo que tem de bom realmente vai pesar na hora da sua compra, mas enfim, desculpa, eu não vou fazer corte, não vou fazer nada, vamos lá, Moto G5 Plus, Snapdragon 625, ótimo processador econômico, uma câmera bem parecida com a do S7, tem um lance de lente e tal, mas uma câmera, eu posso até dizer que o Moto G5 Plus tem a câmera melhor do que a do Moto Z, que é o aparelho top da Motorola hoje, então, câmera show de bola, bateria 3000, com o Snapdragon 625 e Android puro, eu acho que vai ter um consumo, se não tiver nenhum bug por aí, vai ter um consumo bacana, porém tem o lance dos 2 GB de RAM, a galera está pegando pesado, que a Motorola não era para ter lançado 2 GB de RAM, é um erro, não sei o que, tem outras versões porque não trouxe para o Brasil, eu vou dizer que eu concordo, plenamente, eu achei uma das maiores cagadas que a Motorola fez, além da Moto G que é tão aclamada fazer uma parada dessa, tem versão de 3 GB de RAM, eu, versão até de 4 GB de RAM, com 64 GB de memória interna, eu, se eu fosse a Motorola, eu trazia versão de 3, ia custar um pouco mais caro, mas enfim, já ia pegar uma outra gama, ia competir ali com o Moto, com o Zenfone 3, enfim, mas também poderia barrar no Moto Z Play, só que o Moto Z Play já é uma outra gama, ele tem entrada para snaps, ele, apesar de ser o mesmo hardware, ele é de vidro, aquela coisa toda, já é uma outra gama, isso é um problema que a Motorola tinha que resolver, não a gente, enfim. Eu acho que 2 GB de RAM é o suficiente? Depende. O Moto G5 Plus, para mim é o tipo de pessoa, para o tipo de usuário que é o seguinte, aquele cara, um Instagramer, que é um cara que não joga muito, mas redes sociais, e precisa de um aparelho com câmera boa, é para esse tipo de cara. O cara que joga muito, o 625 vai dar conta, porém, geralmente a pessoa joga, ela não sai do jogo, jogou, ah, mandou uma mensagem no Whatsapp, aí ela vai lá ver, aí ela se distrai com outra coisa, aí ela vai ver Telegram, aí ela vai ver e-mail, aí ela vai ver, quando vê, multitarefa, está lá na casa do caramba, o Android vai retirando isso aos poucos, só que esses 2 GB de RAM, mais cedo ou mais tarde, vai fazer falta, vai, vai fazer falta. Então a gente tem que ver tudo pelo preço, pelo preço que ele foi lançado, R$ 1.500, R$ 1.499, R$ 1.500, ele não devia vir com 2 GB de RAM, foi um chute que a Motorola fez, não devia, foi uma falha, diria até que grave, é um aparelho que vai te atender? Vai. Ah, mas eu jogo muito, Dudu, não vai dar. Cara, o jogo não tem tanto a ver com a RAM, o jogo tem mais a ver com o processamento, enfim, porém a RAM auxilia em algumas coisas de troca, então no seu dia a dia, pode dar algum gargalo. Se fosse 2 GB de RAM com o Snapdragon 430, até que vai, mas o 625 já é um processador mais potente do que o 430. Esse 2 GB de RAM vai chegar uma hora e você vai ter uma dorzinha de cabeça. E outra coisa que eu acho que é o pior, geralmente quem compra aparelhos ali no valor de R$ 1.500, é a galera que não fica trocando de aparelhos sempre, o nego fala, ah Dudu, mas a galera troca de aparelhos todo ano. Não, a galera que compra aparelhos top, é o que troca de aparelhos todo ano, porque a galera que tem um pouco mais de condição, a galera que compra o aparelho ali de R$ 1.500, geralmente, ela não pode comprar o top, por isso que ela já comprou de R$ 1.500, então ela não vai trocar de aparelhos em um ano, entendeu? Então, esse tempo, toda essa jornada que a pessoa ficar com esse aparelho, ela vai ter problema com esses 2 GB de RAM. Então eu acho que a Motorola tinha sim que ter trazido 3 GB de RAM, cara. Eu, muita gente fica perguntando, você compraria? Eu, Dudu, Dudu Rocha, eu, meu usuário, eu não compraria, por melhor que tenha a câmera, eu investiria num aparelho importado por esse valor R$ 1.500, você compra aparelhos aí com hardware top, né? Tem a página aí, olha que preço, vou até deixar o link na descrição, tem bastante coisa lá. Mas vamos dizer de aparelho nacional, eu não compraria, eu não compraria. Eu colocaria um dinheirinho a mais ali, pegarem o Zenfone 3, que é uma ótima opção. Talvez o Zenfone 3 não tenha câmera tão boa quanto a do Moto G5, não sei, vou ter que ver. Pela abertura do Moto G5 são 1.7, muito ali parecida, tem características ali da câmera do S7, então... Porém, no dia a dia, tarefas, vai, 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 vai dar bala nisso aí, então... Eu acho, sim, que foi um erro esses 2 GB de RAM do Moto G5. Infelizmente, Motorola, me desculpe. Era pra eu ir pro evento de lançamento, acabei não indo, enfim, por outros motivos, mas quem sabe, um dia eu faço um vídeo sobre isso, sobre lançamentos. Mais um vídeo que eu tô prometendo, né, galera? Mas, enfim, vamos... A moral é, se eu não compraria, eu achei que 2 GB de RAM... Vamos pensar assim, a galera que defende 2 GB de RAM. Estamos em 2017. 2017, com a área mobile voando, em pleno 2017, um aparelho de 1.500 reais com 2 GB de RAM. Entendeu? Pensa nisso. Eu não compraria. Desculpa, Motorola. Desculpe se eu desapontei alguém que é fã da Motorola, mas... Vamos lá. Deixa eu ir que eu tô de feras. E vou curtir, mas o vídeo vai continuar rolando. Já gravei muita coisa e... Bora aí. Embaixo tem uns links legais aí. Valeu.